Bom dia! Hoje é domingo, domingo do Senhor. Vou gravar pra vocês também. Tem que ver muito bem. Tem que ver. As marmitas pra almoçar na igreja. Agora estamos indo pra igreja, gente. É isso. Vamos que vamos. O look de guia pro culto. New Balance. Esqueça. Vamos com Lara hoje. Meu Deus. Do nada é um incêndio. A sensação térmica, gente, daqui. 38 graus. Quente pra caramba. Meu Deus. Dá um oi pro meu vlog. Todo molhado. Ó o Rafa lá. Dá oi, Rafa. Oi. Estamos aqui já no lugar da igreja, no templo. Almoçando. Eita, mais fala. Olha. Não me regressa. Morde. Sempre. Olha. Isso. Maravilhosa. Beautiful. Vamos, rapaz. Vamos, rapaz. Bora, Manéu. Oi. Oi. Não me regressa. O que é essa garrafa, Beca? 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 O que é essa garrafa, Beca?